Isso é 22 Music pra caralho Não me dava atenção, me deixou na mão Agora novinha só quer ficar na minha bota O pai tá de volta, o pai tá de volta Senta aí e assiste, pô, o mundo da volta O pai tá de volta, o pai tá de volta Senta aí e assiste, pô, o mundo da volta O mineirinho tá de volta, o mineirinho tá Ela me seguiu no Instagram, viu foto com o mineirinho Perguntou por onde tava, disse que tava sumido Os 22 tão de volta e mandaram avisar Joga essa bunda safada, mineirinho vai te empurrar Joga essa bunda safada, Siena vai te empurrar Joga essa bunda safada, a tropa vai te empurrar Ela tá bunda da boneca, ela tá bunda da patropa da 22 Ela joga rabã, patropa da 22 Ela joga rabã, patropa dos irmão Ela joga rabã, joga com vontade que essa é mais uma braba Joga com vontade que essa é mais uma braba Ela joga rabã, 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 Tchau, tchau.